Bom dia galera, estamos aqui em Caxias, vamos gravar a manobra da Cheirinha, que aqui o negócio é tenso, eu não vou manobrar ela, vou só gravar hoje, beleza? Ela está gravando o on-board lá dentro, vou gravar aqui, que é tensa a coisa. Aplausos Aplausos Estão vendo quanto é que passa ali da doca? Aqui não tem, ou a manobra é certeira, meu amigo, ou tu não tem que desfazer e começar tudo de novo. Nesse lado tem espaço, do lado de lá não tem espaço. Beleza galera? Valeu aí.